A ideia é construir um satélite com tudo o que um satélite implica. São cinco alunos do 12º ano da Escola Secundária António Damasio, nos Olivais. Nós temos a equipa Videátuos. Eu sou o André Rangela. Estou encarregue de fazer as partes mecânicas. Depois temos o Nuno, que é o nosso programador. Temos o Rui, que está encarregue do nosso site e também da programação mais para o Windows. Temos a Adassa, que é um faz-tudo. Ela trata do paraquedas, das costuras, divide-se para nos apoiar a todos. Depois temos o Cunha, que é o responsável pelo paraquedas e pelos sistemas secundários. Participam no CanSat, concurso nacional que tenta encontrar os melhores em termos de construção de um mini-satélite e levá-los lá fora, mostrar o que de melhor se faz cá dentro. O que eles têm de fazer é montar as diferentes componentes essenciais de um satélite dentro de um volume, de uma latinha de refrigerante. E essa latinha satélite tem que ter baterias, tem que ter antenas, tem que ter um computador de bordo. Um grupo de pequenos, grandes cientistas, a um ano de decidirem que profissão seguir, ganham o gosto pela física e pelos assuntos espaciais. Estes projetos são muitíssimo importantes, principalmente num décimo segundo, embora realmente não haja muitos alunos a quererem participar. No entanto, isto é extremamente importante para a vida futura dos alunos, porque muitas vezes descobrem-se até as vocações. Esta é a primeira vez que o canessado se realiza em Portugal, organizado pela Ciência Viva, com a colaboração do Aeroclube de Torres Vedras. Para os participantes, toda a ajuda é preciosa, os materiais são caros e o tempo que dispensam com o projeto mostra a vontade de o vencer. Para pôr a FIAM, este lado não dá para pôr. Até lá, continuam os preparativos. A participação das equipas nesta competição foi gratuita. Apenas tiveram de se inscrever e entrar na corrida. São alunos do secundário que talvez um dia venham a mostrar o valor português a sério, lá em cima, no espaço.